E aí, Torão, vai devolver o meu Uno ou não? Hum? E aí, gurizada, Torno Bigão Toros aqui, mano. Vai lembrar que isso aqui é primário de 18 anos, então não seja vacilando, tenha responsabilidade. Não jogue aquilo que você não possa jogar, gurizada, estamos entendidos? Espero que sim, pois bem, estou aqui com 6 pilinhas, 6 barões, e a gente vai brincar aqui no Toro. Eu quero... Aqui é jogo rápido, gurizada, tá? Aqui é jogo rápido, aqui é jogo rápido, eu vi que vocês gostam de bancona alta, então a minha banca mais potente, tirando a do nosso Big Lancer, é essa daqui, tá? Depois tem a do Lancer lá, que ela está maior que essa. Enfim, vamos lá então, mano, que é o seguinte. Aqui eu quero fazer um estouro, bum, e acabou, gurizada, tá? E acabou, essa aqui é ação estratégica que eu uso normalmente com banca mais alta, tá bom? Então o número 2, como vocês estão vendo aí, eu sei que vocês gostam de reloginho na tela. Então bora lá, opa, aqui precisa ser assim, não, vou continuar nesse aqui, vou continuar nesse aqui sim. Depois subo para um pouco mais, vamos lá, vamos ver como é que ele vai querer se comportar aqui, mano. Ele já vai querer subir e trazer um bagulho bom para nós. Eu quero só um, só um só do Torão e acabou, mano. Dependendo que vim aqui a gente já fica, porra, tá? Então bora lá, vou abusar um pouco do turbo aqui agora, porque eu quero aplicar o mais giro possível nesse minuto 2, mano. Estou desconfiando que ele vai querer subir nesse minuto 2, tá? Então... Vamos ver. Será que ele vai querer subir? Tigrão, me perdoa. Torão, como é que é? Como é que está aí? Você está aproveitando bem? Na verdade, todo mundo já deve estar com uma Lamborghini, uma Ferrari já, né? Cano e bambu que ele aplica, ele deve ter um bambuzal. Vou ter que esperar o próximo minuto, mano. Vou fazer aqui a minha estratégia de uns 4 girinhos, pelo menos, depois que ele vira. É. Ó, virou e peguei alguma coisinha aqui, mas nada interessante. Acho que ele devolveu mais um pouquinho aí só. Mas enfim, bora continuar aqui, mano, que eu quero tentar pegar algo bem bacana, mano. Eu queria muito tentar pegar algo bacana, como o famoso aqui, ó. O sacão do tigre do chato, mano. Se eu pegar isso, tá bom demais. Mas esse aqui, então... Esse aqui, então, não... Nossa, esse Wilde não... O Wilde sem sonho. Às vezes eu estou dormindo assim, ó. E aí eu sonho que eu pego o Wilde, assim. Uau! Eu me aposento, vou te... Dubai. Mas aí a cor nem laranja a gente fecha. Como é que é, amigo? Então, vamos lá, gurizada. Estamos aqui, então, no minutão... 4. E a gente vai buscar a forra aqui. Torão, mostra que você é um camarada, que você está afim de devolver o meu Uno. Você não é mais aquele cara vacilão. Ó, tá vendo? A gente vai conversandinho, ele vai mostrando que ele não é vacilão. Então, bora lá. Só falta você pagar um 10x pra nós aí, fechou. Mas um 10x de qualidade, né, Torão? Sabe? Aquele 10x de respeito, que você fala... Esse tem culhão. Vamos ver. Minutão 4, subiu. 10x de culhão. Nossa. Se pagar aí, tem culhão. Eu bato palma, bato palma, bato... Beleza. Quando vem assim, dá até uma tristeza. Ele não paga 10x se fechar. Dá uma tristeza. Beleza. Laranjinha e foguete é pra quem não tem culhão. Ó, aí já é pra quem tem culhão também. Se pagar, é que tem culhão. Ih. Opa. Mostra que você tem culhão, meu parceiro. Isso, meu parceiro. É isso. É isso, monstro. Não. Não. Toca aqui. Não. Toca aqui, meu parceiro. Toca aqui, meu parceiro. Toca aqui, meu parceiro. Qual você? Qual você? É isso, meu parceirão. É isso que eu gosto. Tá ligado? Isso é pra aquele que tem culhões, tá? Tem cul... É isso. Não, não, não. O touro. O touro, rapaz. Hoje é dia do touro, rapaz. Nem sei o que eu tô falando, mas que eu preciso dormir. Já são seis horas, quase sete horas da manhã. Eu preciso dormir. Você me perdoa. Me perdoa. Tchau e muito obrigado. Tamo junto. Tchau. Tchau.